Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte E ele mudará diante dos meus olhos Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e Me fazer... Mas quem vai apagar, mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir Porque eu não sei o quinze Porque eu não sei do teu Que eu não sei do teu Se eu não Amém.